Foi fenomenal, foi lindo de ver, é a tiazinha o terror das novinhas, pode não parecer, mas eu tenho 37 anos, mentira, gente, por favor, dá um close, dá um close, fiche, dá um close na Camila, ela disse que tem 37 anos, gente, é um absurdo, olha isso, olha o risquinho, olha isso Brasil, porque chora Dr. Hollywood, que isso, hein, 37, gente, faça o bolão, Quantos anos vocês achavam que Camila tinha? Mande aí, eu não vou falar a minha idade, mas chuta a idade da Camila, gente, ninguém fala, hein, continue Pois é, e aí rolou um campeonato, eu, como sempre, pagando de doida, porque eu sou, na minha categoria é Master 2, e eu fui de adulto, fiz seis lutas duríssimas, aí fui campeã nesse campeonato Comecei o ano bem, comecei o ano super bem Sem treinar, né? É, na verdade foi pouco, tive alguns contratempos, e aí meu professor falou assim, você vai Falei, mas eu vou do que? Vou de adulto? Ele falou, você vai de adulto, porra Falei, fechou, e aí fui, deu boa, e assim, não é nada sozinha, existe muitas pessoas atrás dessa vitória, né, é os meus amigos, são os meus professores E também quero agradecer a eles e dedicar isso a eles, que sem eles eu não conseguiria nada E aí falar também dos meus, deles, né, o Paulo ficou em terceiro lugar também Infelizmente não teve foto, ele acabou perdendo, e o Arthur também, pra variar, é, segundo lugar também O Arthur lutou de Master 1, faixa preta, ele ficou em segundo lugar E o Paulo também lutou de Master, lutou de adulto, faixa preta E terceiro lugar, foi muito duro, um pessoal muito, é, muito duro É, todo mundo quer, vale dinheiro, vale muito dinheiro, então todo mundo quer Então, pra chegar até ali, já é uma luta, e pra conquistar o terceiro lugar, então É, é, é pra K-pop, é só E também tem o Christian, que eu quero mandar um beijo pra ele, que ele também disputou Infelizmente pra ele não deu, tinha muita gente na categoria dele É difícil quando tem muita gente, né, é muita gente, é muita, muita, muita gente Eu tive, eu fiz seis lutas na, no, na, na categoria tinha oito meninas Camila contra todas É, as três, eu fiz, de oito meninas eu fiz três lutas, aí eu fui campeã Aí no absoluto, eu tinha mais três lutas, de seis minutos Eu fiz as três lutas, e na final, pra variar, porque eu sou dessas, ficou empatado Olha lá, tá passando a tela a sua luta lá, bicho, olha lá Essa é a final? Não, essa foi a primeira da categoria Camila de kimono todo azul ali É, de kimono azul Vai narrando aí, ó Tem! Camila deu a bica, derrubou a menina, valeu dois pontos para a Camila A luta, são seis minutos, essa luta aí durou um minuto Meu pai, mano Camila montando o cavalo na menina ali É, na verdade eu peguei a mão dela Caralho, eu já teria batido no chão Também Tchau Eu dei uma apertadinha no punho dela Você deu a famosa mão de vaca nela Uma mão de vaca Nossa, dói pra caceta isso aí, bicho Olha lá, ela bateu Ela pega a mão assim e vai indo Ela vai bater, quer ver, ela vai bater Ai, eu já assisti mil vezes Dou um miguezinho ali que eu vou pegar o pescoço Ela bobeou com o braço A Camila deu a mão de vaca A Camila fez muuuu Tadinha, estralou o braço dela Eu ouvi, fiz trá trá Daí depois eu chamei ela Dá meu cartão pra ela Tadinha Eu chamei ela Chamei ela, você machucou Que isso, hein? Ela falou, não Eu falei, ah, te pego no absoluto Aí eu lutei de novo, absoluto Aí você deu a mão de vaca na outra mão dela Não, daí eu estrangulei Oi Prazer hoje em dia Aí eu estrangulei Vamos ser amigas Aí eu estrangulei, mas foi lindo Eu estrangulei, mas foi lindo Viana, Camila, 2022 Não, mas eu entendi por quê Porque ela foi pedir desculpa Ela falou, não Ela falou, então Camila no Big Brother Não, foi lindo Não, foi muito bonito Por isso que ela foi pedir desculpa É, eu achei esquisito Falei assim, ah, machucou Esse final de semana Pescoço, braços e mãos rolaram Vaguininho Você fique no quietinho na sua aí O Vaguininho, como diz o meu patrão Tá na miúda O Vaguininho passa apertado aí, Fih Não, tadinho A última palavra de casa é a dele Sim, senhora, Camila Pode deixar Tá de boa E é isso Agradecer a minha equipe Ariose Jiu Jitsu Quem quiser Cola lá Vamos aprender um pouquinho Da arte suave Defesa pessoal E é nóis Boa